É grave o estado de saúde do menino de 8 anos que foi atingido por um tiro na cabeça enquanto brincava em uma festa no Rio de Janeiro. Só na região metropolitana, 6 crianças foram vítimas de bala perdida este ano. Uma festinha infantil interrompida pela violência. Thaís conta que o filho estava na fila de um brinquedo quando foi baleado. Eu havia acabado de entregar um copo de refrigerante na mão dele. Então foi o tempo de eu entregar o refrigerante e virar. Quando eu estava de costas, eu escutei o grito. Ele caiu no chão, era muito sangue. Atingido na cabeça, Caio Guilherme, de 8 anos, foi levado por parentes para este hospital na Zona Oeste do Rio. Por causa da gravidade do caso, ele precisou ser transferido para outra unidade, na mesma região. Caio passou por uma cirurgia e o estado é grave. A comunidade da Vila Aliança, onde tudo aconteceu na tarde de sexta-feira, é dominada pelo tráfico de drogas. Tanto moradores quanto a polícia militar dizem que não havia confronto na área quando o menino foi atingido. Uma hipótese é que o tiro tenha partido de uma comunidade vizinha. Dados da plataforma Fogo Cruzado apontam que só este ano, seis crianças foram baleadas na região metropolitana do Rio. Duas morreram. Nos últimos cinco anos, chega a 100 o número de crianças atingidas por tiros no Rio e nas cidades do entorno da capital fluminense. Média de uma a cada 17 dias. A maioria, 76, foi vítima de bala perdida. Elas não são o alvo prioritário dessa violência. Elas são vítimas trágicas e colaterais do descontrole do uso de armas de fogo. O estado perdeu o controle sobre a circulação de armas de fogo. Uma realidade traduzida pela dor da família de Caio. A gente não aceita ter levado o filho para se distrair, para brincar, para se divertir. Aconteceu uma coisa dessas. Só peço isso só. Só peço a paz para não acontecer mais com ninguém.